Abertura Camila Cunha Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e também Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e logo mais também os vídeos no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1982. Vamos aos fatos no mundo neste ano. Neste ano ocorria o conflito entre a Argentina e Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas. Este ano é o ano da inauguração de um dos parques mais famosos do mundo, o Walt Disney World Resort. No Brasil, neste ano foi a inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A Rede Globo resolveu investir pesado em minisséries neste ano e foi ao ar Quem Ama Não Mata e Lampião e Maria Bonita. Em Santa Maria nasce Francisco Viterbo Borges, pecuarista e professor fundador do Centro de Exposições da Universidade Federal de Santa Maria. Era também fundada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado. Neste ano faleceu Walter Sechela, economista santamarense, casada com Lucie Abaide Sechela. Neste ano nasceu a atriz Paola Oliveira, também a princesa Kate Middleton e a cantora Nicki Minaj. E no dia 24 de novembro de 1982, nasceu a nossa convidada de hoje, Alessandra Cristina Pádola. Alessandra, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter por aqui. Obrigada Camila, eu que agradeço o convite, assim, uma honra poder estar participando com vocês. Agradeço o convite de coração mesmo. A gente que agradece, ainda mais dentro dessa agenda. Agora, a produção fez um pequeno resumo da tua trajetória, e aí eu vou lendo e o pessoal provavelmente vai reconhecer do que estamos falando. Alessandra é filha de Carlos Eduardo Pádola, Isabel dos Santos, irmã da Larissa, mãe de Fernando, de 14 anos e namorada do Daniel. Nascida em São Paulo, capital, é formada em Direito pela UFSM. Tem pós-graduação em Direito Militar e em comportamento não verbal e análise de credibilidade. Alessandra é mestranda em psicologia, dona da Mili e da Panda. 40 anos de idade e 11 anos como delegada de polícia. Já atuou nas cidades de Santana do Livramento, Caciqui, Júlio de Castilhos e Santa Maria. Permaneceu por mais de 5 anos à frente da DRACO, Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado. Já trabalhou também na Delegacia de Polícia de Homicídio e na Delegacia de Mulher, de atendimento especializado à mulher. Também na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento pelos quatro distritos de Santa Maria, além de diversas cidades do interior. Atualmente, responde pela terceira Delegacia de Polícia, que atende os bairros das regiões. Central, Norte e Sul de Santa Maria. Apaixonada por viagens e por descobrir novos lugares. Sagitariana nata, de personalidade irônica, que faz graça de tudo até dos problemas. É isso, temos aqui então a Delegada Alessandra, para a gente contar um pouco sobre essa trajetória. Alessandra, a gente voltando no tempo, eu ia ter perguntado um DNA mais origem. E aí a gente indo para essa infância, que eu te pergunto se essa infância foi toda em São Paulo? Praticamente toda em São Paulo. Eu vim para Santa Maria para fazer a faculdade mesmo, isso há alguns anos já, alguns bons anos. E acabei ficando, acabei me aquerenciando na cidade, já são 23 anos na cidade. E quais são essas lembranças lá da época de São Paulo? Como que era a Alessandra Criança? Gente, a Alessandra Criança, eu acho que não era muito diferente do que ela é hoje, assim, moleca, brincalhona, sempre muito agitada. Eu lembro, eu costumo contar que eu queria muito fazer balé quando eu era criança e o meu pai dizia que eu não podia fazer balé. Eu disse, mas por que, pai? Não, tu tem que fazer outra dança, um jazz, alguma coisa, porque tu é muito agitada para fazer balé. Não vai dar certo tu fazendo balé, né? E realmente, assim, acho que... De bailarina, policial? Não, é, não. Acho policial está melhor. De bailarina, minha carreira foi um fracasso como bailarina. Alessandra, e daí, nesse momento, tu falou que veio para Santa Maria para estudar. Primeiro, porque é da escolha. Tu já tinha alguma relação com o Rio Grande do Sul, Santa Maria? Tu veio seduzida pela Universidade Federal. Como que foi a tua história com Santa Maria? Então, parece... Ai, a gente fala assim, parece que faz tanto tempo, né? Foi no século passado, mas enfim. Não tinha internet, era uma época que não existia internet. Estava começando a internet discada. Muita gente não sabe do que nós estamos falando, né? Então, a gente costumava escolher os cursos e, principalmente, as faculdades que a gente queria cursar por testes vocacionais. E naquele bom e velho almanac do estudante que tinha as universidades com as estrelinhas, assim, com notas. E eu queria fazer... Meu sonho sempre foi cursar direito. E disse, ah, mas eu preciso, eu quero fazer uma faculdade boa, né? E aí, eu me aventurei que eu queria vir para Santa Maria, porque eu tinha lido em algum lugar, que a faculdade era muito boa, a universidade era maravilhosa. Não conhecia nada da cidade, só a universidade? Não conhecia nada. Só tinha ouvido falar, assim, lido em algum lugar, assim. E se é para lá que eu vou. E é lá que eu acho que eu vou passar, que, enfim, é lá que eu quero, né? Família muito pequena, né? E aí acabei trazendo a família junto, né? Até por ser pequena, minha mãe, minha irmã, acabaram me acompanhando nesse primeiro momento, né? E eram outros tempos, né? Hoje a gente vê aí tudo online, tudo muito, de certa forma, mais fácil, né? Dos filhos irem longe, porque tem aquele contato diário pelo vídeo. É, tão longe, mas não tão, né? E aí a gente também acaba largando, largando de modo assim, vai, enfim. E até pela distância também era muito longe. Acabou todo mundo vindo. Graças a Deus deu tudo certo. Passei no vestibular, que agora está de volta até, né? Mas eu brinco que eu sou do tempo do vestibular ainda, das 23 questões em cada prova. E passei, deu tudo certo, fiz a minha faculdade como eu queria. E esse impacto de chegar em Santa Maria? Porque aqui, normalmente, a gente entrevista pessoas que vieram da região e que Santa Maria era, nossa, o centro. Chegamos em Santa Maria. Tem o McDonald's, né? A universidade. E no teu caso, tu veio, né? De São Paulo, de uma capital. E como que foi esse processo de chegar aqui? Tu lembra do primeiro impacto quando tu chegou em Santa Maria? Dessas diferenças? É, a diferença foi muito grande mesmo, porque Santa Maria, né? Mas eu acho que eu me adaptei bem, tanto é que eu nunca tive desejo de sair daqui, né? A gente tem, conhece muita gente que vem, estuda e acaba indo, nem retornando para suas casas, indo para os grandes centros, né? E nunca foi o meu desejo, né? O meu desejo sempre foi permanecer aqui, por circunstâncias da vida. Eu acabei ficando, né? Até hoje em dia o pessoal pergunta, ai, não tenho vontade de ir para Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre ou numa cidade maior. Não, eu gosto daqui, eu acho que eu gosto de prestar o meu trabalho aqui, para a comunidade, para a sociedade aqui. E eu acho que eu me adaptei muito bem, até porque Santa Maria, ela é uma cidade que, ela é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, né? Ela é uma cidade interiorana, mas de 300 mil habitantes, né? Então não é uma cidade tão pequena, uma das maiores cidades do estado, assim, mas ao mesmo tempo ela tem aquele ar interiorano. E eu acho que aí com a vinda de filho, tudo isso aí acaba a gente também mudando um pouco, né? É uma cidade boa, né? Questão de trânsito, qualidade de vida, próxima a Porto Alegre, eu costumo dizer que a gente acha perto, quem é de Porto Alegre já acha Santa Maria um pouco longe, né? Mas para a gente, a gente é acostumado, né? Então, assim, eu acho que eu me adaptei muito bem. E Santa Maria foi uma cidade que sempre me recebeu e me acolheu muito bem também, acho que isso contribuiu muito. Então já se considera a Santa Maria esse decoração? Ah, já, até porque mais da metade da vida eu já estou aqui, né? De fato, é. Delegada, e a respeito do direito, tu disse, sempre soube que queria fazer direito. Mas o que é isso, por exemplo, assim, na adolescência, na infância, existiam traços dessa profissão? Olhando hoje lá para trás, eu acredito que sim, Camila, acho que assim, esse desejo, eu sempre tentei ser muito justa, né? Então, a gente liga primeiro essa questão como fazer direito, né? De certa maneira, a gente acha que quem faz direito está sempre implantando e fazendo justiça. E a gente sabe que não é, né? Até porque existem vários cargos e várias áreas do direito. Mas eu acho que a gente tem muito essa, assim, de fazer alguma, de ter uma função social também, né? E o direito acho que é muito ligado a isso. E aí eu acho que essa questão da polícia, que se tu me perguntar como é que nasceu, eu não tenho, não sou de família de policial, né? Sou a primeira na família a traçar esse caminho. Mas talvez tenha muita coisa que tenha nascido ou que tenha tido origem lá atrás, assim, de ser brigona, de, sabe, assim, de ir atrás, de incomodar, de, sabe, assim, de querer sempre ver as coisas resolvidas. Então, acho que tem muito da minha característica pessoal, e às vezes a gente brinca assim, ai, isso explica muita coisa, né? Tanto é que a gente tem um teste psicotécnico pra passar no concurso, né? Que eu acho que dali vem muita coisa, assim, dos traços, né? Eu acho que pra exercer a função de polícia, que apesar de ser um cargo público, né? Eu sempre digo, assim, eu dou aula na academia de polícia também, eu costumo dizer pras turmas que eu dou aula. A gente é, primeiro de tudo, a gente é servidor público. Mas eu acho que, assim, como médicos e professores, nós somos uma carreira diferenciada, né? No sentido de que nós somos policiais. Antes de ser servidor público, nós somos policiais, né? A gente sempre é policial. Então, a gente, eu vou pra casa, eu tô na rua, eu continuo sendo policial. É uma coisa que meio que se mistura a nossa profissão com a nossa vida, né? Então, é difícil e eu acho que tem que ter muita vocação, tem que ter muita vontade pra querer ser policial mesmo. É porque é bem isso que você tá falando, né? É em tempo integral. Não existe mais esse distanciamento. Não, agora eu não sou policial. Não, tu sempre... Não, eu não fecho, né? A porta da minha sala, viro embora e final de semana, férias, eu não sou mais policial, não sou mais delegada. Sim, independente de onde tu estiver. Eu vou continuar sendo, assim como um médico, né? O médico, ele é sempre médico, né? Então, eu acho que é uma profissão que ela nos priva muito. Ao mesmo tempo que eu acredito que pra quem tem esse dom, essa paixão pela polícia, ao mesmo tempo que ela é muito gratificante, ela é muito ingrata também. Porque a gente gostaria sempre de estar fazendo mais. E às vezes a gente não consegue, né? Então, a gente vê aí os policiais trabalhando, a gente não tem dia, não tem hora, não existe final de semana, né? Os dias pra gente são iguais, que nem eu costumo dizer. E ao mesmo tempo é muito gratificante, né? A gente poder olhar, assim... Agora eu tava até olhando aqui a capa do jornal, assim, e ver que a gente mora numa cidade que tem um índice de elucidação de homicídios acima de qualquer outro. Então, assim, poxa, a gente faz parte disso, né? Mesmo não trabalhando diretamente, não sendo delegada da Delegacia de Homicídios, a gente sabe que a gente faz parte disso, né? Como um todo. Então, é muito gratificante também. Com certeza. Agora a gente precisa ir pra um rápido intervalo e já já voltamos com o DNA. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de um microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Chegou a Car House de Toyota Week. Só até sábado, toda a linha Toyota com uma negociação incrível. Aproveite essa oportunidade pra sair de Toyota, Corolla XEI e Corolla Cross XRE, com bônus de 10 mil reais na troca do seu usado. E ainda, Hilux, SRX, com bônus de 20 mil reais. Não dá pra perder. Vem pra Car House Toyota Week. É só até sábado. No trânsito, escolha a vida. Somos o Habituê Moda e Beleza. E também somos intimidade para saber o que é melhor pra você. Somos encontros. Somos afeto. Somos um lugar pra vir e ficar. Viver, experienciar e se mimar. No Habituê, cuidamos da beleza, da pele, da alma. Somos um lugar pra se sentir em casa. Pra entrar bem e sair melhor ainda. Somos um caso sério de amor pelo que se faz. Somos Habituê. Um caso de amor por você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 553213-7272. E saiba qual o ponto de venda mais perto de você. A Divisão de Acesso 2023 está começando e o Grupo Diário vai estar ao lado do Inter-SM. O primeiro desafio será no domingo contra o Guarani de Vinancio Aires, em Santa Maria. A pré-jornada começa às 14 horas com uma super equipe de esportes da CDN e da TV Diário. Parceria comercial de KTO, Rede de Postos JP, Grupo Felite, Casa dos Pneus, Beltrame Materiais de Construção, Locarmac, Mike Oliveira Imóveis, Table Materiais de Construção e Amigo Internet. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas, ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje. Hoje estou conversando com a delegada Alessandra Pádua. Ela estava nos contando sobre esse início da carreira, a vida dela lá em São Paulo, até chegar em Santa Maria, no FSM. Delegada, eu ia te perguntar agora sobre a parte do concurso. Hoje se fala muito da vida de concurseiro, né? O quanto difícil se fala em saúde mental sobre isso. Como que foi pra ti essa época de concursos? Finalizada a faculdade, vou fazer concurso. Então, finalizada a faculdade, antes de finalizar, eu já sabia que eu queria ir pra essa área de concurso, né? E desde então já comecei os estudos. Claro, num primeiro momento, o que todo estudante de Direito acho que foca é passar na prova da OAB. Até pra ter uma garantia ali, né? Enfim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O estudo pra prova da OAB me ajudou muito, né? Eu acho que foi crucial até pela questão de dar continuidade ao estudo, né? De não criar um espaço ali sem estudar. Então, eu saí da faculdade, eu me formei em 2008. O início de 2008, fiz a prova da OAB, passei. E logo em seguida abriu esse concurso pra delegado. Eu até achava que eu não tava pronta, porque a gente acha que pra estar pronto só quando a gente esgota todo o edital, né? Que a gente grifa tudo ali, que leu todos os itens. E na verdade não é, né? E fui, enfim, até incentivada por familiares, por amigos. Faz, né? Faz, tu tá bem, tu vem numa crescente de estudo. E o concurso pra delegado, ele é um concurso um pouco extenso, porque são várias fases, né? É bom e é ruim. O meu, eu acho que foi o último, assim, que ele não tinha um cronograma pré-fixado, pré-determinado. Agora já vem ali o calendário certinho. E aí, por que que eu digo que é bom? Porque ele possibilita que a gente vai estudando conforme o concurso vai acontecendo, né? E aí vão diminuindo as matérias, elas vão ficando mais específicas. Então a gente faz uma primeira fase, que é uma prova de marcar ali, né? Depois uma prova dissertativa, uma prova oral, uma prova física, o psicotécnico, a academia de polícia, que é uma fase do concurso, né? Diferente da Brigada Militar, o nosso ainda é uma fase do concurso. E então, assim, o concurso demorou mais de ano. Então possibilita que a gente vá estudando junto. É claro que o nervosismo, tudo isso que a gente escuta da vida de um concursando, ele é real e eu acho que é necessário, né? De certa forma, porque tu tá num momento da tua vida diferenciado, né? Tu tem que ter um objetivo e focar naquele objetivo, né? Ao mesmo tempo que tu te priva de algumas coisas. Que a gente sempre ouve dizer, ai, não pode deixar... Não, não pode deixar de fazer tudo e viver só estudando. Mas eu acho que é um momento de escolhas, né? Um momento de escolhas. De tu abrir mão de algumas coisas pra lá na frente tu colher um resultado. Então, assim, é um momento de tu estudar. Claro, tem que ter um momento de diversão, um momento de lazer. Mas é um momento, né? Ele não pode se tornar a regra. A regra é estudar, né? Hoje em dia, com essa facilidade de internet, enfim, antigamente a gente tinha quem tinha possibilidades, enfim, tinha que ir pra Porto Alegre fazer cursos melhores, né? Escola da magistratura, escola do Ministério Público. Então, hoje em dia é um pouco mais fácil nesse sentido de que tu abre a internet e tem centenas de cursos, de aulas, né? Então, assim, é mais acessível. Ao mesmo tempo é muita informação, né? O que eu vejo, assim, da gurizada mais nova, que às vezes, tava falando de saúde mental, que eles acabam, às vezes, um pouco ficando descompensados, porque eles querem consumir tudo, né? Querem consumir tudo, tudo e não consomem nada. Sim. Aquela ânsia, aquela ânsia, eu quero olhar essa aula daqui, essa outra que tá de graça, uma live que vai ter disso, uma live daquilo, isso, esse conteúdo, e muitas vezes é foco, né? O básico, assim, aquele estudo básico de direito é muito sentar, ler, estudar lei, lei seca e doutrina. Não tem muito segredo, né? E aí vai, eu costumo dizer que, claro, dependendo dos concursos que tu faz, eu fiz poucos, até porque o meu foco era esse, e tive um pouco de sorte de acabar passando logo no primeiro pré-delegado. Acabei fazendo outros concursos, nível médio, enfim. Normalmente não é isso que acontece, né? É, não, mas aí o que acontece? Quando tu faz muitos concursos, quando tu começa a passar, tu começa a passar em todos. A gente vê que isso é muito comum, né? E a questão da escolha de fazer o concurso, né? Eu tava conversando com outra delegada aqui outro dia, e a gente tava comentando de, se tu não tem intenção de assumir aquele concurso, às vezes a pessoa faz, e aí a pessoa passou, e aí fica na tentação, né? Da estabilidade, do salário, de começar a trabalhar, e aí acaba que ela não vai conseguir ter tempo pra fazer o concurso que ela de fato quer. Então, assim, essa estratégia de se inscrever em todos os concursos, é bom pra treinar, pra fazer. Às vezes a pessoa até precisa pela questão da renda, né? Pra poder seguir estudando, mas eu sempre digo que tu tem que ter um objetivo, um foco. Eu quero ser juiz. Então, se tu quer ser juiz, não adianta tu sair e fazer concurso pra promotor. Se é aquilo que tu quer, tem gente que, né? Eu tive vários colegas que passaram no concurso pra delegado, que acabaram passando em outros e acabaram assumindo. Tá tudo certo. Mas até pra questão do estudo, né? De tu focar naquele estudo, e o que vier é consequência. Delegada, e aí, passados os concursos, né? Como tu disseste, passou rápido. Na hora que assumiu, como foi essa primeira experiência? E a gente tava comentando no intervalo, a respeito de agora, isso é muito diferente, tu me explica se é de fato, se eu estou certa, né? Que hoje nós vemos mais mulheres policiais e mulheres em cargos, né? Da polícia como delegado. Antigamente, parecia que não, que era realmente, a polícia era feita para homens e a gente só via homens. Isso realmente está mudando? Tu nota ao longo da tua carreira que hoje tem mais mulheres? Não, eu noto. Apesar, assim, eu tenho 12 anos de polícia, né? Eu comecei, a primeira delegacia que eu assumi foi em Santana do Livramento, né? Então, eu era 12 anos mais jovem, numa cidade do interior, uma cidade com uma cultura, assim, bem diferente, né? E a gente nota que hoje, além das mulheres, tanto em cargos de chefia dentro da polícia, a gente teve aí recentemente a nossa primeira chefe de polícia, a mulher, né? Em 180 anos da instituição, a delegada Nadine, hoje deputada. Então, né? São cargos bem representativos, assim. Em outras funções também, né? A gente tem muitas policiais, como a gente chama, linha de frente, né? Tanto na academia de polícia também, dando aula de tiro, dando aula de operações policiais. A gente tem uma piloto de helicóptero. Então, a gente vê mulheres ocupando cargos, até então ocupados por homens. Até porque era um espaço predominante dos homens, né? Mas também, durante muito tempo, as mulheres que começaram a ocupar a polícia, ocupavam cargos mais administrativos, né? Não tão, assim, linha de frente. A gente tem muitas investigadoras, muitas mulheres que trabalham em equipe de investigação, né? E a gente vê isso crescendo. A gente vê, assim, as mulheres ocupando o lugar que elas querem, na verdade, né? Sim. Delegada, e dentre todas essas delegacias, eu ia te perguntar, e daí inúmeras operações. Existe uma operação pra ti que ela tem algo especial, que ela te marcou mais dentro da tua carreira? Então, eu fiquei aí mais de cinco anos à frente da Draco, né? Antiga DEFREC. Foi uma delegacia que ela foi toda reestruturada em 2018. Ela passou a ter algumas, uma mudança de atribuição, não só de nome, mas de atribuição. E ela visa, principalmente, combater o crime organizado. E com isso, a gente tem um foco principal no tráfico de drogas. É impossível desvincular o tráfico de drogas do crime organizado. E aí, então, à frente da Draco, a gente organizou a Operação Dominus. Que foi a maior operação já feita em Santa Maria. Foi uma operação de algum tempo de investigação. Porque a gente, quando a gente olha na televisão, aquele monte de policiais deflagrando uma operação, parece que foi tudo muito rápido, né? E, na verdade, não. Então, foram meses de investigação. Se apurando aqui, um inquérito bastante complexo, que envolveu diversos investigados, diversos núcleos da traficância na cidade, né? E que, então, quando ela foi deflagrada, no mês de agosto de 2020, né? A gente ainda fez ela em meio à pandemia. Foi uma operação que, ela envolveu uma logística muito grande, né? Era uma operação que eu acho que, pela primeira vez, assim, a gente tinha muitas mulheres sendo presas, né? Que é algo diferente e que também nos demanda uma logística diferente, né? Então, foi algo organizado com apoio da SUSEP, com apoio da Prefeitura, com apoio do IGP. Foi algo assim, o dia, foi uma operação feita em dois dias, na verdade. O primeiro dia, então, a gente faz uma intervenção na PESM, na Penitenciária Estadual, onde, pela primeira vez, é feita a revista simultânea em duas galerias, né? Então, a gente conseguiu cumprir mandados de busca em duas galerias inteiras, simultaneamente. Algo que nunca tinha sido feito, né? Então, com o apoio da SUSEP, com o grupo de inteligência e o grupo tático deles, a gente conseguiu operacionalizar isso. E, no outro dia, então, a gente deflagra a operação na rua, né? E a gente diz. Contou com o apoio da Prefeitura, a gente precisou interditar a Avenida Medianeira, né? Ali, à frente do SUSEP. Tu imagina, assim, pra gente poder ter tudo... A gente tava prendendo líderes de grupos criminosos, então, a gente precisava de toda uma questão de segurança e de logística. Tu imagina tu fechar a Avenida Medianeira, ali na frente de onde é o SUSEP, uma manhã inteira, né? E, à parte da tarde, a via ali da frente. Então, foi uma operação, assim, que demandou bastante. Até então, a maior operação da cidade. Dentre outras, que, às vezes, elas não têm tanta repercussão, não são tão grandes, mas que têm um resultado grande, né? Às vezes, a gente tem operações menores, mais pontuais, que desenvolvem um resultado tão bom ou melhores, até, do que essas grandes operações. Ela só não tem tanta repercussão por não serem tão grandes, né? É, ela não tem tanta repercussão por não envolver tanta gente, a logística, mas, enfim, tem resultados muito bons. A DRACA é uma delegacia especializada, né? Então, assim, ela se dedica muito a esse tipo de investigação mais qualificada, o que nos possibilita ter resultados muito bons. Recentemente, a gente teve o fim de um julgamento, aí um inquérito que virou processo e culminou numa sentença. E eu, lendo a sentença, algumas a gente acaba tendo acesso e a gente acaba conseguindo acompanhar uma sentença de mais de 100 páginas, onde grande parte dela foi baseado no nosso trabalho, porque foi um trabalho muito feito em cima de provas técnicas, provas periciais, né? E aí, é tão gratificante pra gente ver aquilo, né? Que o nosso trabalho ali resultou na condenação de várias pessoas, condenações com penas altas, ou penas que representavam a gravidade dos crimes cometidos ali, né? E uma sentença que tu nota, assim, que foi visto o nosso trabalho, né? Então, ele foi valorizado, ele foi percebido, tudo que foi feito ali foi, de certa forma, valorado pelo juiz, né? Então, pra gente também é muito importante esse retorno. É, e daí são operações que marcam a cidade, mas também a pessoa, né? A delegada pessoalmente e profissionalmente, né? Agora a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA. Clube Demais é muito mais vantagens para você! Aproveite agora! Voucher de 30 reais no restaurante Deque do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais! Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Na programação da CDN e da TV Diário, o médico Renor Beltrame recebe convidados para abordar temáticas relacionadas aos avanços médicos, novidades do segmento e informações que ajudam o ouvinte e o telespectador na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Espaço Saúde, aos sábados e domingos, a partir das oito e meia da manhã. Pampino, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o novo Virtus, o maior sedã da categoria. O novo Polo, o novo Volks da sua vida. E toda a linha de SUVs, como Taos, o novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista Quatro Rodas e Univus. O único SUV Coupé do mercado. Pampino, sua concessionária Volkswagen Santa Maria e região. A Serafim Valandro, 11,33. Ou baixe o app Pampino e saiba mais. Volkswagen. O BEI ganhou mais espaço na CDN. Agora, com duas edições diárias, o Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14h e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região. Além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Business Gadea Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park. Um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camubi. E parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 991436804 e pelas redes arroba Business Gadea. Business Gadea Investimentos Imobiliários. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no Estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana. Você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em duas edições. Neste domingo, às 14h30, tem mateada do Grupo Diário na Praça do Malé, na Avenida Liberdade. Com sorteios de brindes e distribuição de erva mate e água quente para o chimarrão. Vem aproveitar o domingo com a gente. Realização diário. Informação onde você estiver. Clube D+. Muito mais vantagens para você. Claro, você merece o novo. E conecta, claro, empresas. DMA Camila Cunha Voltamos com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a delegada Alessandra Pado. Delegada, nós estávamos falando, né, sobre as operações, tu disse sobre as que marcaram a tua carreira e tal. E isso que tu diz do policial ser sempre policial em tempo integral. Então, a pergunta que eu ia te fazer da Alessandra, em pessoa física e não jurídica, ela fica um pouco mais difícil nessa situação. Mas temos na descrição ali uma sagitariana na ata. Então, assim, queria te perguntar, o que que tu faz? O que que tu gosta de fazer nas tuas horas de lazer? E até onde que a tua profissão pode ter privado de algum lazer, se isso acontece? Então, eu costumo dizer, né, a pessoa jurídica e a física, elas se confundem muito, muito mesmo. Me privar, eu acho que assim, ela até hoje, eu acredito que não tenha me privado de nada. O que acontece é que a gente acaba tendo condutas diferentes, vamos dizer assim, né. Então, a gente já cuida, de repente, tem lugares que não dá pra gente frequentar, por diversos motivos, né. Às vezes, ah, um lugar, não vou lá nesse lugar, né. Ou tu vai, tu vai tomando certos cuidados. O pessoal costuma dizer, quem me conhece mais intimamente sabe, assim, já conhece meus cacuetes de polícia, que todo policial tem, né. Então, assim, ah, onde é que vai estacionar? Onde é que vai sentar? Onde é que vai, sabe como é que... Então, tá, a Alessandra escolhe a mesa que vai sentar o lugar. Fica sempre ligada nesses detalhes. É automático, tu acha? Eu acho que é. Eu acho que a pessoa que é policial mesmo, é automático, assim, né. Já tá nesse delineado pensamento. Já tá, sim, e já pensando e vendo por onde é que sai, onde é que as pessoas que entram, tu tá sempre cuidando. Eu lembro que, semana retrasada, acho que foi, eu tava conversando com umas amigas na academia, a questão de... Uma delas foi viajar e a gente conversando esse negócio de cuidar a mala em aeroporto. Sim, agora... E em seguida acontece esse episódio. Agora foi divulgado um novo medo. É, um novo... E aí, aí, tu é louca, imagina, que isso que... Gente, cuida, né, a bolsa, a mala, ou até de alguém te levar e tu nem perceber, mas de alguém colocar alguma coisa dentro. Ai, só pode ser louca, só pode ser louca. Meu filho, coitado, que sofre. Ai, mãe, para com isso. Dê que é tudo paranoia. Tudo é paranoia, mas é que a gente vê acontecendo, né. Muito mais do que sai na televisão, a gente vê o que não sai também. E aí, em seguida, sai essa notícia das brasileiras na Alemanha, assim. Então, acho que é muito... Eu não me recordo, assim, de ter me privado. Às vezes, alguns lugares que a gente deixa de frequentar, porque não são adequados, né. Mas, enfim, não deixo dele. Tem uma conduta diferente, é isso? Uma conduta diferente. Mas que não chega a ser nem algo que atrapalha, porque tu já faz automaticamente. Já tá em te chegar e pensar no lugar, cuidar quem tá entrando. Quem tá entrando, por onde é que sai daqui, enfim, né. Se acontecer isso. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu acho que é muito instintivo, assim, da gente. Sim. Delegado, aqui a gente tem especialistas, mas a gente tem especialistas em Alessandra. Ai, meu Deus. E agora nós vamos escutar, Cabala, por favor, os dois primeiros áudios, pra tu nos contar de quem são essas vozes. Bom, resumir a Ale, em um minuto e trinta, parece fácil. Mas, realmente, é muito pouco tempo pra conseguir colocar todas as qualidades. O companheirismo, a amizade, a prontidão. É a fidelidade de uma pessoa que está sempre pronta pra ajudar. Ela tá sempre disposta. É aquela amiga que a gente tem do lado e que a gente sabe que sempre vai poder contar. É a profissional exemplar. É a mãe que tá sempre disposta. É a tia que tá sempre querendo ajudar. Então, são muitas qualidades. Muitas qualidades. E eu sou extremamente grata por um dia a gente ter cruzado o nosso caminho e a gente poder construir uma amizade praticamente de irmãs. E que, nos momentos bons, nos momentos ruins, em todos os momentos, a gente está junto. E eu só tenho gratidão por tudo que ela representa na minha vida. Falar da Alessandra Cristina Padula é fácil. Há muitos adjetivos positivos, há muitos atributos que podem ser imputados a ela. Eu conheci ela quando ela chegou na cidade de Júlio Castilhos pra ser a delegada da delegacia de polícia daquele município. Onde ela permaneceu há alguns anos. Fez um trabalho extremamente qualificado. Trabalho sério. Ela apresenta uma dedicação ímpar. Vive a atividade policial 24 horas por dia. Adora ser policial. Vivencia isso. Sabe trabalhar o aspecto operacional. É uma excelente delegada também na elaboração, na preparação, na materialização dos inquéritos policiais. E é uma pessoa formidável. Uma pessoa especial. Trabalha muito bem. É uma boa mãe. Uma boa amiga. Uma grande mulher. Há que se elogiar muito a Alessandra por seus mais diversos atributos. É uma delegada que vai ter um futuro brilhante ainda na Polícia Civil pelo seu perfil diferenciado, dedicado. O delegado, para ser bem-sucedido, tem que ser alguém abnegado. Alguém que não mede esforços para vencer os obstáculos. E isso a Alessandra tem de sobra. Então, eu falo sempre com muita alegria, com muita satisfação, porque é alguém que faz parte da minha equipe. É uma grande delegada. É uma grande amiga. E merece nosso reconhecimento e a nossa admiração. De que foram essas vozes? Meu Deus, deixa eu me recompor aqui. Primeiro, então, a minha amiga, irmã, Anne, que sem palavras, assim, tudo que ela falou, eu poderia falar de volta para ela. que a nossa amizade é muito além de uma amizade, assim, é uma parceria devida mesmo, assim, né? Então, toda essa dedicação que ela disse, essa prontidão que ela referiu que eu tenho com ela, certamente é porque ela tem e já teve em vários momentos comigo. e, enfim, eu digo que só a gente sabe que a gente já viveu, eu e ela. E a segunda voz do delegado Sandro. Uma voz bem conhecida para quem acompanha as notícias da cidade. Deu para reconhecer. Delegado regional, meu chefe. Nossa, uma honra ouvir essas palavras dele. Alguém que, para mim, sempre foi exemplo, sempre foi uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu me inspiro muito, assim, ele sempre foi, nossa, um exemplo para mim dentro da polícia. Eu sempre digo que eu fui para a Draco, que quando o Defrec era a delegacia a qual ele ocupava o cargo de delegado, assim, para mim, sempre foi uma honra, né? Ocupar aquela cadeira que foi ocupada por ele também, assim, e principalmente a pedido e num convite dele, assim, né? E uma pessoa que eu sou eternamente grata, assim, por tudo que fez, por todas as oportunidades que me deu, assim, e eu fico muito honrada de escutar essas palavras dele, assim, porque com certeza é alguém que eu admiro muito, assim, que eu me espelho muito, muito mesmo. Foi um bonito depoimento mesmo. Agora, nos minutos finais, tem mais gente que quer mandar um recado para a delegada Alessandra, para ler. Vamos ver, tem quem são essas vozes. Bom, o que eu posso falar de Alessandra, né? Ela sempre foi uma pessoa que serviu de modelo para mim, né? Ela sempre teve muita dedicação, comprometimento, né? Sempre buscou muito os objetivos dela, e eu vejo que na profissão dela, ela se dedica muito, ela tem uma resiliência, assim, para ir com as situações, sabe? Eu acho que é visível, assim, o desenvolvimento dela, né? falar falar da Alessandra talvez seja uma das tarefas mais fáceis que tem para mim, é muito fácil falar dela. Eu costumo falar uma coisa para ela e vou ter a possibilidade de falar publicamente, eu costumo dizer que a Alessandra é um talento desperdiçado, assim, que agora, com ela fazendo o mestrado, ela vai poder ter a oportunidade de distribuir todo o conhecimento que ela tem, essa é uma das frases que eu uso para ela, né? E as pessoas que convivem com ela no trabalho têm a oportunidade de ver ela no trabalho, é fantástico a capacidade de liderança, né? Porque ela tem, ela exerce isso de forma magnífica. Na vida pessoal, falar da Alessandra, bom, aí é meio difícil falar e definir a Alessandra, porque ela é apaixonante, assim, em todos os sentidos. A Alessandra me conquistou por renovar os assuntos, por dialogar, por escutar. Escutar é diferente de ouvir, ouvir é um sentido. A Alessandra escuta, ela metaboliza o que ela ouve. Então, ela pensa, ela às vezes é impulsiva, é, mas ela sabe depois escutar e aí ela dialoga. Ou seja, isso muda tudo e se torna uma relação muito mais prazerosa e saborosa. Eu acho que eu tentei te definir, Ali, um pouco. beijo, te amo. Ah, e agora, com essa declaração de amor, de quem foram essas vozes? Meu Deus. São de duas paixões da minha vida. A minha irmã, que olha, conseguiram arrancar alguma coisa dela, que ela é um bichinho difícil de falar. a minha irmã, o meu xodó da minha vida. E o Daniel, que é uma pessoa que, que eu não tenho a menor dúvida que foi Deus que colocou ele na minha vida, assim, né, e que os nossos caminhos se cruzaram e se encontraram no momento que tinha que ser, assim, exatamente no momento que tinha que acontecer, né, nem antes e nem depois. E é uma pessoa que me ensina todo dia a ser uma pessoa melhor. Vocês viram só que inusitado o nosso programa de hoje, a gente é acostumado com a, vendo a delegada falando sobre operações e crime, e hoje está aqui falando de amor. A delegada brava, a delegada chorando aqui. A gente está acabando com essa imagem mostrando uma outra. A Alessandra. A Alessandra, eu ia te perguntar agora nos minutos finais a respeito do mestrado. Então, o mestrado foi algo que começou a surgir há algum pouco tempo atrás. Eu tive, além do Daniel, outras pessoas que me incentivaram muito. Eu acho que o meu não posso deixar de citar que é a Olinda, a professora Olinda, que é policial também. Foi uma pessoa que desde o início, assim, me incentivou e me apoiou muito, muito. A Isadora também, minha amiga, que sempre eu, ah, não vou, não vou conseguir, não é pra mim. E que elas sempre, acho que mais do que me apoiar, acreditaram em mim. E já tinha tentado outras duas vezes, não tinha dado certo, mas também acho que veio no momento certo, no curso que eu queria, que mestrado em psicologia, também muito impulsionado pela minha psicóloga, Luciane, que dizia que eu tinha que fazer o mestrado em psicologia, não em direito. E apesar de todas as dificuldades que eu venho enfrentando, aí, é o primeiro semestre do mestrado recém, mas eu acho que vai ser algo que vai me completar, assim, que vai... Fazer essa união, né? É curioso a gente ver de pensar na parte da delegada fazendo algo da parte da psicologia. É, apesar de ser na psicologia algo mais que mistura com o direito, uma coisa que eu estou tentando interligar, mas é muito diferente, muito diferente mesmo para quem cursa direito e sabe que é bem diferente. É um desafio interessante, um mundo novo, né? Eu brinco que se fosse fácil não era para mim, né? Então tem que ser difícil. O delegado agora nos últimos minutos, eu ia lhe perguntar, o delegado Sandro comentou no depoimento dele a respeito de para ser um delegado de sucesso. E eu ia te perguntar, o que que tu falaria hoje para alguém que pensa ou está prestando um concurso para a área da polícia? Quais são os predicados? O que que uma pessoa precisa ter em mente antes de se decidir ingressar na polícia? Então, acho que como a gente estava falando assim, primeiro de tudo tem que querer ser policial e tem que saber ou pelo menos ter uma ideia porque eu não sabia o que era ser um policial antes de passar no concurso mas eu acho que eu fui me moldando e me adaptando e criando essa roupa de polícia. Eu costumo dizer nas aulas que eu dou na Cadepol que hoje em dia com redes sociais com tudo isso que quem quer fazer um concurso para tirar foto vestido de polícia com uma arma e postar no Instagram nem tenta nem tenta não vai porque porque não é para ti sabe? E aí tu vai estar colocando a tua vida e a vida do teu colega em risco e aí tu não vai conseguir ser um bom policial tu não vai conseguir prestar um bom serviço que é o que todo policial quer fazer o que a gente a única coisa que a gente quer é prestar um bom serviço para quem precisa então eu acho que para ser policial isso que o delegado Sandro falou assim que da mesma forma são características dele também por isso que ele é um policial e um delegado tão bom não é à toa que é o nosso regional tem que ser abnegado tem que ser dedicado tem que saber eu acho que ouvir eu até achei que ele ia dizer que eu sou um pouquinho cabeça dura mas eu ouço muito e aprendo muito com ele e com todos que trabalham comigo eu acho que tem que ter humildade principalmente para quem quer fazer concurso para delegado porque a gente acha eu costumo dizer que o delegado do agente do inspetor do escrivão só muda a função somos todos policiais na hora de ir ali para a rua para a linha de frente somos todos policiais trabalhamos todos juntos o que muda é que eu tenho mais responsabilidade tem que tomar decisões diferentes da deles tem que saber trabalhar em equipe se tu não sabe trabalhar em equipe vai ser impossível tu ser um bom policial porque tu trabalha em equipe todos os dias e eu acho que principalmente isso é abnegação porque tu vai deixar de ter natal final de ano festa de aniversário de filho sabe aí se tu começa a querer achar ruim faz outro concurso público que não vai te exigir essa dedicação faz um concurso público que tu tem a hora para sair para entrar não tem problema fazer outra escolha mas né não tem problema não tem problema mas eu acho que ser policial é isso ser policial é ser abnegado é olhar a polícia e a sociedade em primeiro lugar então é assim a hora que me chamarem e o delegado sabe disso que a hora que ele precisar de mim eu vou estar à disposição não dele mas da polícia eu vou estar à disposição da polícia assim como os policiais que trabalham comigo eu sei que a hora que eu precisar vão estar à disposição e delegada tu comentou no intervalo sobre a importância da equipe para que isso para que eu perguntei te questionei a respeito da segurança né se o delegado não fica com medo se ele acaba se privando alguma coisa relacionada com exposição eu vi que o teu instagram ele é bem profissional ele mostra as operações e essa equipe que faz esse suporte é na verdade eu sou a minha equipe né eu costumo dizer assim que é mais ou menos uma banda que tem um vocalista que é quem acaba aparecendo mais eu tenho policiais que não gostam de aparecer que não aparecem a gente respeita é um direito de cada um outros até aparecem um pouco mais mas quem está aqui dando entrevista quem vai dar entrevista da operação acaba sendo delegado né mas ele representa o trabalho da equipe eu não conseguiria organizar essa operação que a gente comentou sozinha eu não conseguiria prender as pessoas sozinhas eu não consigo fazer um inquérito sozinha eu preciso de uma equipe e especialmente uma equipe que eu confie porque eu estou confiando a minha vida a eles né então quando eu estou na rua cumprindo um mandado e o meu trabalho também então isso que o delegado Sandro disse que os inquéritos são de qualidade e tal não sou só eu que faço né tem escrivão que está ali comigo então é uma equipe mesmo né a gente tem que por isso que eu estou dizendo saber trabalhar em equipe saber dialogar e saber ouvir os outros também né ou com mais tempo de polícia ou com menos porque todo mundo tem uma ideia alguma coisa para contribuir né então eu acho que a equipe e a confiança no trabalho da equipe ele é essencial para o sucesso assim de um bom inquérito que é o que a gente faz diariamente isso aí então com essas sábias palavras a gente vai finalizando o DNA de hoje delegada quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite em meio a essa agenda corrida ter vindo aqui falar um pouco da vida e da profissão que no teu caso né se mistura muito obrigada mais uma vez parabéns por todo o teu trabalho desempenhado em prol da nossa sociedade então é um prazer enorme estar contando a tua história e te agradecer por toda essa dedicação não é nem da profissão é dedicação de vida né eu agradeço agradeço o convite mesmo quem me conhece sabe que eu não gosto muito de me expor e expor a minha vida e acabei aceitando o convite da Bibiana que de uma forma muito simpática me convidou agradecer as palavras de todo mundo ali que eu sei que com certeza foram de coração que me tocaram que mexeram comigo mesmo agradecer toda a produção do programa a ti e a Camila que fizeram que fizeram esse programa tão especial me senti muito especial mesmo muito obrigada a gente agradece um ótimo final de semana pra todos vocês e até a semana que vem e até a próxima Obrigado.